Galera, mais um vídeo aqui no canal, hoje eu quero mostrar como você ativar a câmera por gestos aqui no Moto G9 Power Bem simples essa dica e também caso não funcione eu quero mostrar como você está ativando Olha só, para fazer isso basta você girar aqui a mão que ele já ativa a câmera E na câmera quando ele estiver, se você rotacionar de novo, ele muda para a frontal Beleza, é um atalho bem interessante e bem rápido para você acessar a câmera do seu dispositivo E galera, caso esse comando não esteja funcionando, quero mostrar como você configurar ele para ele funcionar Então, bora lá, você vai acessar aqui a gaveta de aplicativos do seu dispositivo E vai procurar pelo aplicativo Moto, que no caso é esse aqui Você procura por esse aplicativo Moto, aí você entra nele E quando você entrar pessoal, essa aqui vai ser a interface do aplicativo Ok? Essa aqui vai ser a interface dele Beleza? E aqui é o seguinte Você vai descer e vai procurar por essa opção aqui, ó Gets Você clica nela E aqui nessa tela pessoal, você tem aqui a opção, ó Deixa eu ver Câmera É instantânea Gire o seu punho duas vezes rapidamente para abrir a câmera em qualquer momento Se essa opção estiver desmarcada, ó Não funciona Então, se não estiver funcionando no seu, basta você ativar E aí, quando você fizer, ó Ele já ativa a câmera do seu aparelho A mesma coisa com a lanterna rápida, ó Fazer assim, ó Ele ativa a lanterna e também desativa, ó Beleza? São dicas simples que eu queria mostrar para vocês Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal E até a próxima Tchau, tchau